Aí na bola o Bernabéi, atenta uma bola mais espetada. O Maia transfere o jogo pra Canhotinha, Bernabéi bota no chão, passe rasteiro, Alan Patrick. Ainda o Borré, conseguiu um passe bom pro Bernabéi, já entrega pra Alan Patrick. A altura do Sport TV, Domingão, na decisão da Copa do Brasil. Ó o Bernabéi, arrumou o cruzamento, Manuel. Inter, cara, o Guga, repito, tá correndo com o freio de mão puxado, cara. Acho a prisão de passe do Fluminense, mas essa liberação dos dois alas... Transfere o jogo pro outro lado, o Fluminense não consegue chegar porque o Bernabéi de novo antecipou. Na divisória ele pega... Atrás do Diogo, tirou! Cara, esse passe do Alan Patrick, depois eu quero ver de novo. Silva, bate pra frente, Bernabéi levou um tranco do cano. O árbitro pegou a falta. A toca e toca pro Alan Patrick, preferiu voltar o Bernabéi, já deu um tapa na frente pro... Passa do Thiago Maia, carimbando na defesa. Volta no Bernabéi. Bala muito forte, hein? Mas conseguiu o transe... Colorado, já entregou pro Bernabéi na canhota. Puxou pra dentro, tocou, rasteirinho, bola boa. Moel Xavier bufando no canguate dele. Bernabéi cortou pra dentro bonito. Marquinhos não conseguiu porque ficou isoladaço ali o Marquinhos. Dominou o Bernabéi, foi pra dentro, cruzamento, carimbou na defesa, porra lá dentro! Né, ele devolveu pro Marquinhos. Marquinhos levou na linha de fundo. Ó, o Inter até o início da rodada. No segundo turno. Uma nova dinâmica no jogo. Chegou ali no... Vai embora o Internacional. Aberta pro Bernabéi. Vai passando por todo mundo o comprimento. Ventude no flu também. O Mano chamou na correria o Isaac. Trocas e trocas. Já, já. Lendo. Botou na correria Bernabéi. Ganhou na graça. Valência pediu bem pelo alto. Linha de fundo. Vem cruzamento. Rasteiro pra trás. Quem chega? Lá dentro! Doi doi! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there.